Oi, tudo bem? Antes de me apresentar, eu quero dizer que eu sou uma pessoa que acredita na mudança e no potencial dos processos de transformação. Então se você, assim como eu, sente uma inquietação, uma vontade de sair por aí transformando tudo, se você se sente impotente diante daquilo que você não pode transformar, porque você acredita que é importante a gente lutar por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, porque você acredita que a gente continuar evoluindo e se tornar uma versão melhor de nós mesmos faz diferença, é com você que eu estou falando. O meu nome é Carolina Damião, eu sou atriz, produtora, contadora de histórias, eu já fiz muita coisa, eu já dei aula de teatro, de oratória, trabalhei como mobilizadora numa distribuidora de filmes, já fiz recriação em festas, job de publicidade, eu escrevo peças teatrais, canções, pinto paredes, estou ensaiando escrever um roteiro. Eu estou passando ultimamente por um processo bem profundo de transformação. Ele me habilita a falar a seguinte frase, Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Eu preciso falar sobre essa etapa transformativa da maternidade, porque eu sempre me incomodei muito com os potenciais que não se realizam. Sabe quando você vê um imenso potencial em algo ou alguém e esse potencial não se realiza? Porque tem gente que não muda. A gente fala muito, a gente escuta muito essa frase. Tem gente que não muda. Mas e a gente? A gente está mudando? A gente está dando abertura para a mudança acontecer na gente? Eu agora estou me transformando em mãe. Aí você pode me dizer, Mas Carol, o seu filho já tem quase um ano. É que é um processo de transformação. Não é um passe de mágica. É como se eu já tivesse as asas formadas, o corpo praticamente quase todo fora do casulo. Só que eu ainda me entendo como uma lagarta. Eu me olho no espelho. Eu vejo. Está tudo ali. Sou eu. É uma mãe. O nariz é meu. O cabelo é meu. Só que eu não me reconheço. É como se eu não conseguisse enxergar nada do que eu conhecia. Não me sinto parecida comigo ultimamente. E pode ser os hormônios. Pode ser o mercúrio que está retrógrado. Pode ser porque eu não durmo há 11 meses. Só que eu acho que é mais do que isso. A sensação que eu tenho é que tudo o que eu achava interessante em mim morreu. E essa é uma parte dos processos de transformação de que quase ninguém fala, da qual as pessoas fogem. É o princípio dos processos de transformação, né? Que é... Depois que você assou o bolo, você não consegue recuperar a farinha. Eu sempre fui uma pessoa que guardei a farinha, sabe? Para fazer um bolo especial, numa ocasião especial. Eu sempre deixei a farinha vencer. Eu perdi a farinha. Eu nunca comi o bolo. Praticamente nunca. Porque eu sempre fiquei com muito medo de não conseguir retornar, de não conseguir reencontrar aquilo que eu conhecia. E quem nunca desistiu de algo, por medo de iniciar uma caminhada e depois dela não conseguir se reencontrar, por medo de se perder no caminho, por medo de não se reconhecer. Se você salta de paraquedas, não tem como você voltar para o avião em pleno voo. E mesmo depois, nada mais vai ser o mesmo. Nem você, nem o vento, nem o céu, nem o voo. A dor dos processos de transformação é uma dor saudosa. Porque dói a gente seguir sem carregar aquilo que a gente já conhecia. O corpo, ele já está acostumado. O coração da gente está apegado. A cabeça, ela já sabe calcular os prós e os contras rapidamente. É tipo uma zona de conforto também, essa zona de reconhecimento. Porque é difícil. E é desafiador a gente se permitir mudar. Porque é desafiador a gente estar em constante aprendizado da gente mesmo. Para que haja transformação, a gente precisa de abertura. Para poder reavaliar até mesmo. Para a gente poder abandonar. Muitas vezes é preciso abandonar ideias formadas, concebidas. Porque para que haja transformação, a gente precisa se aprofundar. Para se aprofundar, a gente precisa de entrega. E para ter entrega, a gente precisa muito, fortemente, estar disponível para o novo. E eu vou te falar. E você vai concordar comigo, eu tenho quase certeza. Que tesouros, cavalos marinhos, soluções, não são coisas que a gente encontra na superfície das coisas. A gente precisa mergulhar. Mergulho é um outro sinônimo de maternidade. Mergulhar é um verbo intransitivo, pronominal. É afundar-se inteiramente em. Antes de ser mãe, eu me olhava no espelho e eu reconhecia quem eu era. Era como se eu tivesse uma sensação de saber exatamente onde eu estava pisando. Tem uma frase que é... Seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque hoje, quando eu me olho no espelho, o que eu vejo é a mudança. E fica difícil para mim compreender que a mudança, a mudança sou eu. Antes de ser mãe, eu me olhava no espelho e eu reconhecia quem eu era. Mas hoje, quando eu me olho no espelho, o que eu vejo é a mudança. E é muito difícil compreender que a mudança sou eu. Porque é bem interessante a gente pensar que não tem como a gente fugir dos processos de transformação. Não tem como a gente ignorar, a gente driblar. Eles estão acontecendo. O próprio tempo, ele é transformativo. A medida que a gente vai carregando coisas do nosso passado, essa carga, ela povoa o nosso presente. Ela vai interferir diretamente no nosso futuro. Se a gente não se permite ter uma experiência nova, renovada, fresca do nosso presente, a gente está assim, fazendo com que o nosso futuro seja menos do que ele poderia ser. Eu tenho certeza que você conhece alguém que quer ter uma vivência diferente, que quer ter um resultado diferente na vida, mas essa pessoa não percebe que primeiro precisa vivenciar um processo de transformação. Eu tenho um exemplo bem banal, que é assim, você quer tocar violão, por exemplo. Uma habilidade nova, adquirir aí uma nova competência. Mas a pessoa que treina violão, a pessoa que toca com alguma frequência, ou que encosta num violão, ela já é muito diferente da pessoa que você é hoje. Porque as experiências nos transformam. A maneira como a gente percorre o tempo, elas nos transformam. Tem algumas competências, alguns processos de transformação para a gente adquirir, passar por eles, ter um novo resultado, aí a gente pode planejar. A gente pode definir objetivos, traçar metas, até mesmo ter um plano B. Só que tem outros que eles nos pegam assim, ó, se prevenidos. Só que para ambos, a gente precisa de abertura. E disponibilidade, permissão para que eles aconteçam. Porque é muito desgastante a gente tentar frear um processo de transformação. Não tem como. Eles vão acontecer. Eles estão acontecendo. E aí, quando a gente vê alguém tentando fazer essa luta, a gente tem essa sensação de que é improdutivo mesmo, de que não vai levar a nada, porque é a percepção incômoda que a gente tem das pessoas que vivem e insistem no passado. Dos potenciais que a gente enxerga, tão grandes, mas que a gente vê que não se realiza. Eu lutei muito contra a maternidade em mim. Eu lutei bastante. Eu me agarrei bastante à Carol que eu conhecia, à Carol que eu gostava, sabe? Chorei bastante. Dói e é uma dor profunda a gente se ver partir. Só que também é muito incrível a gente se permitir brotar. A maternidade, ela é um vertedouro. Ela vai descarregar tudo o que a gente não precisa utilizar para a geração de potência. Ela acontece. O que sobra? Não sobra nada. Porque todas as sobras é que foram aparadas, vertidas. A pergunta é o que se revela. Eu lembro de um conto do Guy de Maupassant. No francês não é muito bom. Mas eu gosto muito desse conto. Esse conto se chama O Orla. Nesse conto, ele fala de um personagem que um dia se olhou no espelho e ele viu todo o ambiente ao redor dele refletido. Só que ele não conseguiu se enxergar. Aí ele ficou intrigado. Como é que estava tudo sendo refletido, mas a imagem dele não chegava. Tinha alguma coisa entre ele e o espelho. Impedindo que a imagem chegasse, que essa luz fosse refletida. E aí ele ficou com essa sensação. E ele percebeu, então, que ele estava vendo algo que estava entre ele e o espelho. Mas era algo que ele não conseguia enxergar. Ele nominou essa presença de Orla. Mas ele chamou isso com um nome. Porque foi o nome que ele encontrou para nomear o invisível. Então o que se revela? É o invisível que se revela. É um novo que se revela. E a gente precisa se interessar para poder enxergar. Fazendo teatro, eu aprendi que o público vai se interessar por aquilo que nós, atores, nos interessamos. Se o ator em cena, ele se interessa por um sapato, o público volta o seu interesse por esse sapato. Se ele se interessa por uma flor, o público volta esse interesse por uma flor. Se o interesse é genuíno, o público percorre esse interesse. Porque em cena, o interesse precisa estar no momento presente para que a peça seja um acontecimento. Eu aprendi com o teatro que a história, ela se faz ao ser contada, ela é viva. Não tem nada que aconteceu, nada que vai acontecer, tudo está acontecendo. O que interessa para nós, atores, e para um público ativo, participativo de uma obra teatral, é aquilo que acontece no momento presente. O devir das situações. Que se transforma diante dos nossos sentidos. A maternidade entrou entre mim e o espelho. E ela arrancou a imagem que eu conhecia de mim. E ela me trouxe uma novidade. Me impôs o presente. Ela me fez ver que na vida, assim como em cena, o interesse tem que estar no momento presente. Para que a existência seja um acontecimento. Porque a vida é o que se transforma diante dos nossos sentidos. A vida é o que está acontecendo. Porque os processos de transformação, eles têm esse poder de arrancar da gente e descarregar tudo o que a gente não vai utilizar para a geração de potência. Hoje eu me olho no espelho. Ainda é um pouco difícil. Mas eu vejo. Tem uma mãe ali. E essa mãe sou eu. E também todas essas outras possibilidades e potências que emergiram junto com a maternidade. E que agora eu preciso conhecer. Me interessar. Porque é preciso se interessar pela novidade que se apresenta. Afinal, o bolo está assado. Que a gente saiba se deliciar. Toda ideia precisa ser gestada. O que está pulsando em nós agora? O que precisa de nós para ser criado? Obrigada.